Foi fácil de chegar à curva no costinho? Foi, porque já tinha sentido no ano passado que o nosso treinador tem um equilíbrio muito grande neste tipo de... quando abordamos as questões financeiras associadas ao contrato e portanto, sendo assim, torna-se fácil, digamos, acordar e até porque também havia uma vontade mútua, digamos, de continuarmos um trabalho que iniciámos o ano passado. Pode-se dizer que é uma renovação que acontece com toda a naturalidade? Penso que sim, penso que, digamos, todos aqueles que estão ligados ao fenómeno não esperariam outro desenlace que não fosse a sua continuidade, a menos que o próprio Costinha, enfim, em termos de sua carreira, tivesse acontecido alguma situação extraordinária que o pudesse levar, tentar, digamos assim, interromper este projeto que, como disse, iniciámos o ano passado e, portanto, vamos continuar e começar a trabalhar já com o nosso... com o nosso mister para que... para estarmos preparados para enfrentarmos este novo desafio. Uma carreira fantástica na Segunda Liga, um título de campeão inédito e agora de regresso a primeira Liga, o que é que se pode esperar deste Nacional? Teremos que, pese reconhecermos que vamos estar a um nível, enfim, mais exigente, mas eu penso que, e é prematuro também estar já a definir como grandes objetivos, mas penso que o Nacional tem que pensar que poderá voltar a disputar uma competição europeia, portanto vai ser com esse objetivo que vamos tentar desenhar um novo plantel. Um novo contrato assinado era algo, como eu disse nas últimas intervenções, que não era difícil de acontecer, toda a gente sabe o carinho que eu tenho pelas clube, tenho que agradecer bastante a oportunidade que me deu também de poder desfrutar de uma excelente época ao serviço desta instituição e, por isso, é com bastante agrado que via o meu contrato ser renovado e, por isso, fico feliz com essa situação e agradeço já a confiança que o Presidente mais uma vez me deu. O Presidente já disse que a ambição, na próxima época, de recolocar o clube em patamares por onde já andou é um grande desafio, mais um, por si. É um desafio que eu sou o próprio a querê-lo, porque entendo que nós temos que andar no futebol com um propósito e a manutenção, penso que é algo que tem que ser natural e normal de qualquer clube que esteja na Primeira Liga e depois, depende da mentalidade que nós tivermos, poderemos alcançar ou não outras situações. Vamos ter uma Liga muito mais difícil, com melhores equipes, com melhores jogadores, mas ao mesmo tempo também nós vamos estar preparados e vamos estar, de alguma forma, obcecados com a participação nessa Liga porque era aquilo que nós desejávamos, mais gente no estádio, estádios melhores, maior visibilidade não só do clube como também dos atletas e equipa técnica que integra, portanto, é difícil, é, mas é mais apaixonante, muito mais.